Bicho bom, gente gama jones Bora, sucesso meu patrão Bora, bora Chama Bicho bom, bicho bom, bicho bom, bicho bom É mulher desse mudão Tem tantas por aí Loira, ruiva ou morena Querendo amar E ser amada No jogo do amor No jogo da paixão Bicho bom, bicho bom, bicho bom, bicho bom É mulher desse mudão Bicho bom, bicho bom, bicho bom É mulher desse mudão Bicho bom, bicho bom, bicho bom É mulher desse mudão Bicho bom, bicho bom, bicho bom É mulher desse mudão Ei mulher, não se bate nem com uma flor E nem se mata por amor Trata com carinho e com muito amor Essa mulherada, loira, ruiva e morena Faz acelerar meu coração É em cima do colchão, é fogo da paixão Bicho bom, bicho bom, bicho bom É mulher desse mundão Bicho bom, bicho bom, bicho bom É mulher desse mundão Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Bora ligar Vamos, vamo Vamos, vamo Mais outra ligar, maciune Bicho bom Vamos, vamo Vamos, vamo Vamo Coração, apraixona Paixão Uma mão lava a outra As duas lavam o meu rosto Nessa casa vazia E tanto chorar por fim Lágrimas de amor Lágrimas de solidão Tudo passa nessa vida Passa o dia, passa a noite Passa o sol, passa a lua Só não passa seu amor Dentro do meu coração Aí eu estou de saudade de você Louco, apaixonado por ti, paixão Volte amor sem demora A mil por hora Nas asas do amor Me tira dessa solução Meu coração De tristeza Sobre e chora Nessa casa vazia Por ti, paixão 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 Uma mão lava a outra As duas lavam meu rosto Essa casa vazia De tanto chorar por fim Lágrimas de amor Lágrimas de solidão Tudo passa nessa vida Passa o dia, passa a noite Passa o sol, passa a lua Só não passa seu amor Dentro do meu coração Aí eu choro de saudade de você Louco, apaixonado por ti, paixão Volte amor sem demora A mil por hora Nas asas do amor Me tira dessa solidão Meu coração De tristeza Sobre e chora Nessa casa vazia Por ti, paixão Vambora! Chora, coração apaixonado! Ela que quis, ela que quis, ela que quis Saí comigo tremendo avião Lá pro motel quis Nós fomos, nós fomos, nós fomos Nós fomos, nós fomos, nós fomos Como o carrão importado, ela de sorte um curto, mini blusa invocada Cerveja, cachaça, tequila, vai bebida, vem bebida Desce bebida, sobe bebida, copo sujo de bastão da boca Aquela é de cereja, nossa roupa suada em cima do colchão Cerveja, cachaça, tequila, vai bebida, vem bebida Desce bebida, sobe bebida, copo sujo de bastão da boca Aquela é de cereja, nossa roupa suada em cima do colchão Ela que quis, ela que quis, ela que quis sair comigo Tremendo o avião lá pro motel que eu quis Nós fomos, nós fomos, nós fomos o carrão importado Ela de sorte um curto, mini blusa invocada Celula na mão, tirando o cepo e pisando o fundo, o coração acelerado Doitinho pra fazer amor com essa paixão Nós fomos, nós fomos, nós fomos o carrão importado Nós fomos, nós fomos, nós fomos o carrão importado O copo sujo de bastão da boca Celula é de cereja, nosso corpo suado em cima do colchão Cerveja, cachaça, tequila, vai bebida, vem bebida Desce bebida, sobe bebida O copo sujo de bastão da boca Celula é de cereja, nosso corpo suado em cima do colchão Tome o forró, vambora Hoje eu vou e sampone Hoje eu vou e sampone Final de semana, sextou, sábado, domingo A chão não voltou Chorei de saudade dela Sozinho na fazenda, brindando com a solidão Resolvi sair, não de rai-lux, deu alazão Só no trote, só no trote o estradão Com a minha beca, bota em portada Chapéu de couro, celular na mão Em modo avião, curte e fazer o joelho Toma o remédio que cura a solidão Cerveja, cachaça, tequila Altas horas, copo na mão Comendo batom e cereja Dos lábios dela Fazendo amor contra o amor Tentando te esquecer, paixão Final de semana, sextou, sábado, domingo A chão não voltou Chorei de saudade dela Sozinho na fazenda, brindando com a solidão Final de semana, sextou, sábado, domingo A chão não voltou Chorei de saudade dela Sozinho na fazenda, brindando com a solidão Resolvi sair, não de rai-lux, meu alazão Só no trote, só no trote o estradão Oh, minha beca, bota em portada Chapéu de couro, celular na mão Em modo avião, curte e fazer o joelho Toma o remédio que cura a solidão Cerveja, cachaça, tequila Altas horas, copo na mão Comendo batom e cereja Dos lábios dela Fazendo amor contra o amor Tentando te esquecer, paixão Final de semana, sextou, sábado, domingo A chão não voltou Chorei de saudade dela Sozinho na fazenda, brindando com a solidão Final de semana, sextou, sábado, domingo Paixão não voltou Chorei de saudade dela Sozinho na fazenda, brindando com a solidão